Marquinho acredita na jogada, divide, cai, se levanta, na raça ganha para o Fluminense. Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave. Gol! É do Fluminense! Rafael Sobis de cabeça! Rafael Sobis estava bem colocado e finalizou bem! Rafael Sobis! O Fluminense faz 1x0 na jogada que começou na raça do Marquinho, veja aí a festa do torcedor. Marquinho brigou, ele caiu, acreditou, se levantou, tocou para o Leandro Eusébio, o zagueiro cruzou na cabeça de Rafael Sobis! 1x0 Fluminense! Toda raça, toda vontade do Marquinho, um bom cruzamento do Leandro Eusébio. E o Fluminense está na frente com o Rafael Sobis. Paulo César Vasconcelos! Ô Luiz, o Fluminense era melhor, agora é dura a vida do coadjuvante, né? Ninguém foi abraçar o Marquinho, foi todo mundo abraçar o Rafael Sobis aí. E o resultado desse domínio do Fluminense é esse 1x0 no placar. Por que o Fluminense é melhor? Está mais bem organizado. Júnior César faz o cruzamento para o Jael, a bola passou, Negeba bateu cruzando, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Thiago Neves! Thiago Neves empata o jogo no Engenhão! Pegando o chute cruzado de Negeba, Thiago Neves empata a partida! Um para o Flamengo, um para o Fluminense! Veja mais uma vez, Negeba acreditou, bateu cruzado, Thiago Neves! O Flamengo empata o jogo! Tudo igual mais uma vez! Jael subiu, passou pelo Carlinhos, Thiago Neves estava atento! Paulo César Vasconcelos! Thiago Neves estava atento e a defesa do Fluminense não! O gol saiu num momento importante para o Flamengo! O Fluminense era melhor, é melhor no jogo, está mais bem organizado! Agora o gol coloca o Flamengo novamente no jogo! E aí vai começar, Luiz, coração na ponta da chuteira! Mariano Souza na entrada da grande área! Consegue o drible, faz o cruzamento, Lanzini! Gol! É do Fluminense! Lanzini! O abraço do experiente Deco no menino talentoso Lanzini! Apenas 18 anos, marcando o segundo dele no futebol profissional! Lanzini! Lanzini coloca o Fluminense na frente mais uma vez! Fluminense 2, Flamengo 1! Veja a jogada, Mariano Souza com experiência, achou a cabeça do Lanzini! 2 a 1, Fluminense! Manuel Lanzini! Paulo César Vasconcelos! Luiz, depois do Vanderlei, que reclama do Gandula, reclama disso, daquilo, vai ter que explicar como é que uma zaga que tem o Alex Silva e o Wellington, dois dos zagueiros mais altos em atividade no futebol brasileiro, consegue tomar dois gols de cabeça de dois candidatos a joque, Rafael Sobs e Lanzini! Luiz Felipe, o Muralha! Passou pelo Lanzini! Lá, veio o Muralha! Lanzini por baixo! Falta do Lanzini! E a falta para cartão, Luiz, ele deveria aplicar o cartão para o Lanzini! Lanzini entrou por baixo, embora esteja alegando que tocou na bola, não! Foi e atingiu o Muralha! Você vai perceber ele, toca na bola assim, mas ó! Marcada a falta a favor do Flamengo! Flamengo tem o Renato Abreu para soltar a bomba, Cavalieri pede três na barreira! Botinelli está querendo bater! Está pedindo para bater o Botinelli! Thiago Neves saiu! Renato Abreu ou Dario Botinelli? É de muito longe! 41 minutos no segundo tempo! Aumento de expectativa aqui no engenhão! Botinelli bateu! Gol! É do Flamengo! Dario Botinelli! Botinelli numa cobrança espetacular! A bola bateu no travessão no Diego Cavalieri e entrou! Dario Botinelli de muito longe! Veja a cobrança! Ela bate no travessão no goleiro do Fluminense e entra no cantinho! O Flamengo empata de novo! Botinelli! Botinelli! 2 a 2! Paulo César Vasconcelos! Há quem vai querer atribuir falha ao Diego Cavalieri, mas não tem falha nenhuma! A cobrança do Botinelli foi magistral, muito boa! Flamengo 2, Fluminense também 2! Lá vem Botinelli cheio de gás! Gol! É do Flamengo! Botinelli vira o herói do Fla-Flu! Dario Botinelli entrou e mudou a história do jogo! Dario Botinelli brilha! Luxemburgo vai à loucura! Botinelli vira o jogo! Mais uma vez! Com muita confiança! Batendo da entrada da área, Dario Botinelli faz o terceiro do Flamengo! Flamengo na frente! Flamengo chegando à quarta colocação no Campeonato Brasileiro! Com o Dario Botinelli marcando 2! Flamengo 3, Fluminense 2! Entrou para decidir, Luiz! E entrou com aquele espírito que estava faltando ao Flamengo! Um chute de meia distância! Um chute com efeito! Não adianta aí agora o Fluminense querer reclamar do árbitro! Que os jogadores cercaram o árbitro! Os jogadores do Fluminense cercaram o árbitro! Flamengo foi mais preciso e competente! O Abel me parece que está expulso! Flamengo foi mais preciso e competente! No momento da decisão, o Botinelli entrou para decidir! E decidiu!